Nós estamos com uma pauta cada vez mais distante das necessidades do povo brasileiro. Vejam vocês, nós precisamos votar a medida provisória que trata do auxílio emergencial. Não é possível a gente sair nas ruas e ver o povo reclamando desse auxílio miserável que está sendo distribuído por uma quantidade muito menor de pessoas. Não é possível que a gente não discuta aqui o projeto do auxílio aos agricultores familiares que está parado e não entra em votação. Não é possível que a gente não discuta um projeto de lei para garantir o emprego dos trabalhadores que estão registrados. Não é possível que a gente não discuta aqui um projeto de lei que garanta auxílio a micro e pequena empresas. E por fim, não é possível que a gente não discuta a quebra das patentes para garantir que o Brasil possa produzir vacinas. Vem o ministro da saúde dizer que nós temos que esperar vacinar os Estados Unidos para que daí sobre vacina para o povo brasileiro. Não é possível, nós somos uma economia potente. Nós podemos produzir nossas vacinas aqui. O governo tem recursos para fazer o atendimento aos trabalhadores, aqueles que mais precisam, as micro e pequenas empresas. E nós estamos aqui discutindo uma pauta que não tem nada a ver com esse assunto. A pauta tem que ser a pauta do povo brasileiro e o povo não aguenta mais.